Tá nervosinho? Tá? Tá nervosinho? Isso aqui é um... Quebostex! Uau! É isso aí, pessoal! Aqui é o Dr. Reclama. E aí? Estão nervosinhos? Estão? Estão peidorreirinhos? Bom, galera, hoje eu venho até vós dizer-lhes que estou muito agradecido aí. 73.500 inscritos. É muita gente, tá? E dizer pra vocês que eu andei vendo uns vídeos aí dos chupisco-tubers, tá? E tipo... Cara, coisa que é muito engraçado, velho, é você ver uns caras que não sabem mentir. Isso que é o mais engraçado. O cara vai lá e faz um vídeo dizendo... Não! Com aquela cara de pepecudo, entendeu? Sabe aquela cara de pepecudo? Cara com aquela cara de pepecudo dizendo... Eu não... Eu não preciso... Eu não me preocupo porque eu não vivo de... De importação de smartphone. É mesmo, velho. Você não vive de importação de smartphone. Você vive de quem, então, meu grinho? Você vive dessa sua carinha linda aí? Essa sua carinha de pepecudo aí? É isso que você vive? Os caras não têm vergonha na cara, velho. Não, na boa. Sério mesmo, cara. Assim, ó. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, pessoal. Assim, ó. Na minha opinião, tá? Velho, existem canais no YouTube que têm algum propósito, tá? Que é ajudar o próximo, que é transmitir uma mensagem ao próximo, né? E existem os canais que servem pra ajudar o próximo. O próximo chupisco-tuber que vai se vender e ganhar dinheiro, ficar milionário vendendo bagaça pras pessoas, vendendo porcaria, lixo tecnológico pras pessoas, entende? Ludibriando os outros, ludibriando o próximo sem se preocupar. E aí, depois, vai pra internet com a maior cara de pau e dizem... Eu não vivo de exportação. Vivo de quê, meu grinho? Vivo dessa sua carinha linda aí? Ah, tá de gozação comigo, né? Hum. Eu morro e não vejo tudo, cara. Eu morro e não vejo tudo. Bom, pessoal. Então, eu gostaria de dizer uma coisa pra vocês, tá? Uma das coisas aí que a galera tá falando e que eu gostaria de comentar com vocês é o seguinte. Bom, primeira coisa. A Anatel é o órgão que a gente sabe que tá bloqueando aí, tá complicando as coisas. O mais importante de tudo é ver os caras dizer que nada tá acontecendo. Não, não tá acontecendo nada. Não, não, nada está acontecendo. E aí eles dizem assim, e por favor, não comentem, não espalhem, senão vai subir os preços. Até mesmo fulano e beltrano vão subir o preço. Cara, é o seguinte, velho, ó, na boa. Eu, assim, ó, vou dizer uma coisa pra vocês, galera, que eu tenho pensado muito, tá? Eu tenho pensado muito a respeito, tenho refletido muito a respeito, tá? Eu acho assim, ó, o brasileiro tem que ter opção de poder comprar lá fora, sem sombra de dúvida, entendeu? Você tem que ter opção de comprar lá fora. Mas só existe uma maneira, uma maneira de você comprar o seu produto e saber que não está sendo influenciado. É não comprando do seu chupisco tudo. Porque aí, meu guri, a hora que ele parar de vender, ou ele vai fazer o canal dele funcionar porque ele gosta, transmitindo um conteúdo de ajuda ao próximo, ou ele vai mudar de profissão, velho, entendeu? Porque tem cara que é vendedor de bugiganga no YouTube. Os caras não estão nem aí, os caras vendem a mãe. É chupisco tuber, vende a mãe, entendeu? O cara está vendendo a mãe ali, eles não estão nem aí para os outros, velho. Enrola a mãe, ludibria a mãe, os caras vendem qualquer merda, velho. Os caras vendem até merda em saquinho. E aí, o que que acontece? No meio disso tudo aí, ficam os usuários matutos, que não sabem o que que é o quê, e compram essas porcarias desses caras. Então, é o seguinte, galera, o que eu digo para vocês é assim, ó. Querem comprar smartphone? Vão direto no site lá, no site chinês. Não está valendo a pena. É óbvio que não está valendo a pena. Mas vai direto no site chinês, vai ficar comprando o link desses caras aí, por quê? Para eles pegarem e ficarem ficando ricos aí, vendendo bugiganga para os outros. Eu te garanto que se os caras pararem de comprar celular desses vendedores de bugiganga aí, daqui a um ano, eles estão falando a verdade para as pessoas. Eles têm que tomar um choque de realidade. Ficam só vendendo bugiganga no canal deles ali, e depois vêm lá com a maior cara de pau. Ih, não viu, desportaçou. É, vive de quê, meu guri? Vive dessa beleza toda aí? Essa beleza rara? Está de gozação com a minha cara, né, velho? Hum. Então, eu queria falar para vocês uma outra coisa que eu vi as pessoas comentando, tá? Bom, voltando ao assunto. A Anatel, tá? É o órgão que regulamenta os celulares aqui no Brasil. Na verdade, é um órgão genital. Só pode ser genital, né? Genital da parte aquela fedida, entendeu? Porque, tipo, os caras não estão nem aí para o usuário final, só estão aí com as parcerias e os lobbies de empresa. A gente já sabe disso. Mas uma coisa que pouca gente sabe, que pouca gente não se liga, as pessoas não olham as coisas num contexto um pouco mais exterior, mais globalizado, é que a FCC, Federal Communications, Commission, também é uma Anatel da vida, só que dos estates. E o lobbying lá é muito maior e o dinheiro que rola é muito maior também. Tanto é que eles aprovaram de boa o 5G nos Estados Unidos, mesmo com a chiadeira, mesmo com alguns cientistas, com algumas pessoas especializadas na área de tecnologia, dizer que isso é um mercado desconhecido ainda, que não se sabe o potencial da 5G sobre a pele humana, né? Sobre os órgãos internos humanos, não se sabe, não se tem certeza. E eles já estão homologando e embundando as pessoas nos Estados Unidos. Tá havendo algum certo de chiado, mas a maioria das pessoas lá não tem tanta conscientização assim, ou não caiu a ficha de alguém chegar na TV e mostrar o que tá rolando, tá? Mas acontece que a FCC é uma Anatel com nome diferente. E aí nós temos, além da FCC, né, a CE, né, que é o mesmo órgão na Europa, tá? Que esse por si só é um pouco mais neutro, mas também recebe forte influência de lobbies de empresas que fabricam celulares e metem pressão de tecnologia nessa área aí. E temos na China, tá, o TNA, é T-E-N-A-A, que é o responsável chinês pela homologação desses tais produtos. Aí eu faço uma pergunta pra vocês, vamos fazer, vamos ligar as coisas, como dizia Steve Jobs, vamos ligar as coisas. Vou desenhar pra vocês, pra vocês entenderem como essa salada de fruta que esses chupisco-tubers falam pra vocês, nem sempre é a pura verdade. O negócio deles é vender, estão preocupados com o bolso, com vender o produto, não interessa se é, se não é. Negócio é que essa tal de homologação da TNA, tá? A TNA é assim, ó, você pega a Anatel, a Anatel, a empresa, né, o órgão brasileiro que faz o lobby de empresas aqui no Brasil, que já é um moral de cueca. Você multiplica isso por 10 e você tem a TNA, que é o órgão chinês responsável pela regulamentação dos aparelhos chineses. O que que acontece? Por que, doutor, que o senhor está falando que a TNA é pior que a Anatel? Por que, por que, a TNA, tá? Ela simplesmente não obedece a ninguém, a não ser o governo chinês, aos interesses do governo chinês. Ela não só faz lobby das empresas chinesas que estão lá, como também aos interesses diretos do governo chinês. Que não tá nem aí pra se algumas empresas estão fabricando celulares com mão de obra escrava, se estão colocando componentes radioativos na composição das páginas. Estão nem aí, estão cagando. Quanto mais celular chinês comprar e mandar pra cá, menos lixo radioativo vai ter lá pra eles. Eles querem mais revender pra nós, entendeu? E no meio disso tudo, fica esse bando de chupisco-tuber, que não procura se instruir, que não procura entender as coisas, ou ainda além de tudo, fica falando mentira pros usuários do seu canal. Aí o canalzinho para de crescer, ai, o que que eu faço? Ai meu Deus, agora ninguém mais quer ouvir as babaquices que eu falo. Meu guri, meu guri. Quando você fala que os órgãos internacionais homologam os aparelhos, você tem que saber que esses órgãos internacionais, a Anatel, é tudo a mesma coisa. É tudo farinha do mesmo saco, só que alguns são ainda, que é o caso do chinês, exponencialmente muito mais nocivos ainda do que a própria Anatel, que só recebe lobby de empresas que visam lucro, entendeu? Então pessoal, dizer pras pessoas que, ai, tá tudo bem, pode comprar aparelhos chinês. Cara, velho, eu já falei, quem quiser entre no meu canal, veja o que eu falo sobre os aparelhos chineses, tá? É que, na verdade, o que tá acontecendo é o seguinte, velho. Se eu vendo linguiça, como é que eu vou falar de linguiça no meu canal e dizer que a minha linguiça é a melhor? É óbvio que eu vou puxar a brasa pro meu lado, não é verdade? Então quando você quer, né, comprar um smartphone, você diretamente vai num canal de um cara desses aí, do Chupisco Tuba, pra ouvir aquele monte de ladainha, os caras não sabem nem o que que tão falando, velho, entendeu? Os caras não sabem nem o que que tão falando, velho. Vocês têm que se informar um pouco mais, olha aqui, ó. A FCC aprovou de boa 5G nos Estados Unidos, sem se preocupar com o que pode causar. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tranquilo, as pessoas tão se suicidando aí, o índice de suicídio nunca foi tão alto, tá? Tem que vir eu aqui pra falar. Oi, doutor, o senhor está falando as verdades, está alarmando as pessoas. Cara, meu, vamos abrir os olhos, cara. A gente tem que acordar pro Matrix, entendeu? Eu não tô nem aí pras empresas. Eu sou contra corporativismo. O meu negócio é dizer a verdade e deu. Eu tô preocupado é com o usuário final, apesar de levar a voadeira deles também. Eu sou é maluco, eu não tô nem aí, entende? Mas assim, ó, a verdade tem que ser dita, velho. Fazer essa carinha de pepecuda aí, dizer que... É, eu não tô nem aí, se não vender, tudo bem. Mas viver de quê daí? Do teu modelismo? Da tua beleza pura? Não faz, velho. Você é muito feio, cara. Então é o seguinte, meu, se liga, fala a verdade pras pessoas. Olha, cara, eu tenho que vender porque eu vivo disso, entendeu? Eu sou vendedor de bugiganga, sou chupisco-tuber, fico vendendo essas porcaria pras pessoas. Por favor, compre, vou mentir pra vocês. Ah, os caras não sabem nem mentir. E aí o cara tem que ouvir isso e... Ai, que legal. É, não, realmente, olha. Ai, esses aparelhos chineses são os melhores que tem. Aqui, ó. Que tem que falar, o cara fala, não tô nem aí, sou completamente contra corporativismo, entendeu? Sou a favor de que as pessoas têm que comprar a coisa sabendo. Você vai ter uma porcaria de um câncer no cérebro? Saiba que você está comprando ciente. Agora, esse negócio de comprar e depois... É, eu não sabia. Não, comigo aqui no meu canal isso não existe. A verdade, cara, tem que ir à tona. Não interessa. Ó, não tô sendo patrocinado por ninguém. Não estou sendo patrocinado por ninguém. Não tem ninguém me patrocinando. Eu tô aqui de boa, porque eu acho que a verdade tem que ser dita. A gente tem que acordar as pessoas do Matrix, velho. Nós temos que acordar as pessoas do Matrix. E aqui, doutor, reclama, está aqui pra falar as verdades. Tá bom, pessoal? Então, se você acredita em FCC, em CE ou TNA, durma tranquilo, porque você também acredita em Papai Noel e o coelhinho da Páscoa, galera. Verdade tem que ser dita à toa quem doer. Aqui é doutor, reclama. Se gostou, se inscreve no meu canal. Se não gostou, se inscreve aí pra ficar reclamando, tá bom? É isso aí, velho. Ai, meus dedos! Ai, doutor, reclama. O senhor não precisava falar isso. Tchau pra vocês. Tchau.